Fala, galera! Alguém aqui pediu uma porção de novos vídeos incríveis do mundo inteiro? Já podem se aconchegar confortavelmente, porque o cardápio de hoje inclui um nó vivo de cobras marinhas, uma ave capaz de encenar um tiroteio e a prova de uma visita alienígena à Terra. Isso sem mencionar a sobremesa. Bora começar! Isto aqui poderia muito bem ser o trecho de um filme de terror sobre monstros das profundezas, mas a realidade, como sempre, acabou sendo mais assustadora. À sua frente estão imagens reais de um casal de cobras marinhas filmadas perto do recife de coral australiano Ningaloo. Isso mesmo, são duas cobras aqui. Elas geralmente se entrelaçam assim durante a temporada de acasalamento, por isso é melhor não atrapalhá-las e seguir em frente. Dizem que as crianças obedientes saem de férias para se divertir na Disneylândia, enquanto as malcriadas vão cavar buracos na Jiggerland. Mas, falando sério agora, este lugar em Nova Jersey é tão bom quanto qualquer outro parque temático. Quem é que nunca sonhou na infância em dirigir uma máquina enorme dessas? Além da escavadeira, há também um caminhão basculante, um transporte militar, um bulldozer e um monte de passeios em atrações radicais. Vai dizer que não ficou com vontade de conhecer esse lugar? Você talvez já tenha passado da idade para brincar de bonecas. Ou não? Porque acabamos de obter algumas filmagens aqui que serão difíceis de serem desvistas. Sim, é assim que as bonecas ganham seus fios grossos de cabelo. Um pouco assustador, não acha? Então, espere até ver o trabalho do departamento onde os olhos são inseridos nas bonecas. É aqui que a atmosfera do lugar fica tão sinistra quanto nos melhores filmes de terror. E agora vamos direto para a Arábia Saudita, especificamente para uma formação rochosa chamada Al-Nasla. E não se trata apenas de uma rocha enorme, ela também esconde algumas surpresinhas. Em primeiro lugar, a rocha é coberta por pinturas rupestres antigas, supostamente de pelo menos 4 mil anos. Em segundo lugar, essa pedra enorme é mantida em pedestais finos, cuja formação permanece um mistério. E o mais impressionante, a pedra é perfeitamente cortada ao meio, como se alguém tivesse fatiado um pedaço de queijo. Os cientistas supõem que a causa poderia ser o movimento das placas tectônicas ou a exposição prolongada a condições climáticas. Mas a galera da internet não acredita nessas suposições. Eles acham que os antigos habitantes testaram lasers superpoderosos em pedras. Vê aquele carinha ali se aproximando lentamente de nós? Bora se proteger, porque ele parece estar armado e atirando. E estamos falando sério. Agora, você acabou de conhecer uma das características da cegonha-bico de sapato. Fazer sons absolutamente fantásticos. Neste momento, estamos assistindo ao trabalho do artista de rua canadense Sean Yorow, apelidado de Hula. Acha que talvez ele não tenha escolhido o melhor lugar para o seu grafite? Muito pelo contrário. É aqui que ele pode realizar suas ideias criativas. A diferença no nível de água na maré alta e baixa na Baía de Fundy chega a 8 metros e meio. Veja só como a imagem ganha vida nesse processo. O principal é adivinhar o momento certo de pintar. Caso contrário, a tinta será simplesmente lavada. Olha só para o belíssimo lago escocês Losh Eilt, durante a calmaria total. E tente diferenciar a realidade do reflexo. Não é de se surpreender que este local mágico tenha sido escolhido para filmar algumas das cenas de Harry Potter. Esses caras estão montando um dispositivo estranho para logo colocá-lo em ação. Tem alguma ideia para que serve isto? Talvez uma bomba de bicicleta? Um queimador de gás? Algo usado em obras? E o que as ovelhas têm a ver com isso? Muito simples. Isto é um aparelho de tingir ovelhas. Ou então, mais precisamente, um dispositivo para marcá-las. Para identificar o animal de seu rebanho, os fazendeiros costumavam aplicar uma marca com uma lata de aerossol ou com um pincel com tinta comum, o que não é muito conveniente e ecológico. Mas os especialistas da Make-A-Mark descobriram uma alternativa simples. Basta inserir o cartucho, deslizar nas costas da ovelha e prontinho! Quando sua equipe perde o terceiro jogo consecutivo, você só quer quebrar o teclado em pedaços. Mas agora temos boas notícias. Essas teclas aqui podem salvá-lo do estresse. Com a ajuda dessas teclas, você pode acalmar seus nervos e personalizar o teclado à vontade. Só tome cuidado para não se distrair ainda mais. Você pode usar um lápis para criar obras-primas. Ou então, pode criar obras-primas em um lápis, assim como este cara fez. Basta um pouco de trabalho sutil e meticuloso. E uma pequena bota está pronta. Achou que fosse mais uma daquelas criações interessantes, mas inúteis? Só que não. O artesão fez três pares dessas botas, especialmente para acalçar uma formiga. Agora, esse amiguinho é o mais descolado em seu formigueiro. A história dessa amizade começou com um pequeno incidente. Darren Hudson trabalha como lenhador. E em uma das árvores que derrubou, ele encontrou um par de corvos que perdeu acidentalmente sua casa. Depois de várias tentativas mal-sucedidas de encontrar seus pais, Darren decidiu cuidar dos pássaros por conta própria. E vejam como foi bem sucedido. Ele ensinou o corvo a se equilibrar em um tronco rolante. Segundo o rapaz, eles também andam de canoa e caminham no parque juntos. Isso prova que não só os cães são os melhores amigos do homem. Chegou a hora das invenções engenhosas totalmente malucas. Os criadores desta sombrinha decidiram equipá-la ao máximo. De repente ficou abafado após a chuva, basta inserir algumas baterias no cabo, pressionar o botão, ligar o ventilador e sentir o ventinho refrescante no rosto. Caso esteja muito quente, basta conectar uma garrafa de água no cabo. E assim, o guarda-chuva irá borrifá-la sobre você. Ou seja, um item versátil para qualquer clima. Imagine se os pintores não tivessem que se preocupar com a seleção de cores e pudessem instantaneamente tirar a tonalidade desejada dos objetos ao redor. Sonho? Não, realidade. Até porque tal coisa já foi inventada e se chama Scribble. Há um sensor de cor integrado na parte de trás da caneta que permite capturá-la de qualquer objeto. Quer desenhar uma folha? Basta escaneá-la? Gosta da cor de uma maçã? Aponte a caneta para a fruta e as informações da cor irão instantaneamente para o cartucho de tinta. Se da última vez que você pediu uma pizza, a calabresa parecia completamente sem gosto, talvez seja porque este coleguinha tenha a preparado. Ainda não entende o que está acontecendo? O cara derramou cera derretida na água, adicionou outra cor para dar mais realismo e modelou a massa para transformar tudo em uma calabresa falsa. Dê uma olhadinha nessas rodelas apetitosas. Se estivessem no nosso prato, nem perceberíamos a diferença. Na realidade, essa linguiça falsa é criada exclusivamente para anúncios de produtos de carne. Agora você sabe, tudo o que parece gostoso nem sempre é comestível. Os habitantes do fundo do mar não precisam ficar entediados enquanto tiverem essa água viva por perto. Ela dá um verdadeiro show de luzes ao vivo. A única coisa que falta é o cara da música eletrônica. Mas esse espetáculo não é visto com muita frequência, até porque essas águas vivas são raramente encontradas. O efeito ocorre apenas quando uma luz brilhante incide nas fileiras de pentes ciliares da medusa. E depois, se espalham de maneira fascinante. Essas árvores simplesmente nos deixam boquiabertos. Mas também gostaríamos de saber quem foi o jardineiro que fez isso. Suspeita-se que ele não seja de nosso planeta. Já vimos tantas coisas sendo lançadas, que agora chegou a vez de finalmente vermos como é uma pedra pulando na água em slow motion. Quer criar para si uma corrente de titânio multicolorida? Não poderia ser mais fácil. Você vai precisar de uma corrente, um banho com eletrólito, uma fonte de tensão e, claro, cuidado de sobra. O ideal seria que o resultado fosse o mesmo ao do vídeo. Este processo chama-se anodização. Uma película de óxido é formada no metal, cuja cor, no nosso caso, depende da voltagem e da duração da imersão. Podemos dizer que um ambidestro é alguém igualmente bom tanto com a mão direita quanto com a esquerda, mas é melhor você dar uma olhada no que isso significa na prática. De fato, a garota demorou 17 horas para fazer este desenho, o que levaria pelo menos o dobro do tempo para outras pessoas. Você não sabe nada sobre pesca extrema se nunca pegou um caranguejo no mar de Bering. Começando pelo fato de os caras nessas filmagens terem de resistir muito bem ao frio, já que mesmo no verão, a temperatura da água raramente fica acima de 7 graus Celsius. Agora, adicione alta umidade e o risco de ser arrastado para o mar por uma grande onda a qualquer segundo. Talvez seja por isso que a carne de caranguejo é tão cara. Espere um pouco. Você quer algumas histórias loucas da vida real? Nada monótono? Apenas ação? Apenas aventuras, perseguições e brigas? Confissões de amor e traições repentinas? Não acredita em nós? Clique no link e veja por si mesmo. Nosso canal de animação diário privado revela os segredos mais profundos. E não esqueça de se inscrever! E não esqueça de se inscrever? Legenda Adriana Zanotto